Tá gravando? Tá O que? É, não, mas é Pra correr muito tem que prender Caralho Eu olho pro meu lado É todo mundo ali que te pegaram Vai, vai Nossa ai, nossa ai Eu quero pegar a bola Vai Vamos lá Era gol pra tu fazer assim Caralho, boa Vamos Vamos Vai Rihanna Abre lá Abre lá Chuta pra caralho Hein? Eu, 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 eu Filma ai Filma ai Filma ai Filma ai Vou te filmar, tu te olhando Olha ali